Deixa eu chamar aqui, por favor, um dos nossos entrevistados desde o começo do programa que eu venho trazendo aqui informações para vocês a respeito de um dos assuntos mais falados nos últimos tempos. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a você. Gente, eu estou recebendo aqui no estúdio o diretor de comunicação e pessoas da Braskem. Esse aqui é o Marcelo Arantes. E nós vamos tirar todas as dúvidas do possível colapso da Mina 18 no bairro do Mutange. Bom dia, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia a toda a audiência. Muito obrigado. Bom, é um dos assuntos mais falados, um dos assuntos mais delicados, inclusive. Marcelo, a gente vem ouvindo agora por parte de Defesa Civil do Estado, Defesa Civil da Capital, todas as informações. Agora a gente precisa ouvir também a empresa, a Braskem. O que de fato acontece na Mina 18 e o que a Braskem está fazendo para tentar resolver essa situação? Fábio, primeiramente obrigado pela oportunidade de estar aqui colocando, não só a voz da empresa, mas também a nossa solidariedade à população de Alagoas. Eu vou começar falando o que a Braskem vem fazendo. Desde 2019, nós estamos atuando aqui na região com todo o programa de compensação, mitigação dos riscos causados nos cinco bairros. Ao longo desses cinco anos, nós fizemos aqui todo o trabalho de realocação dos 40 mil moradores da região. Implementamos um programa de zeladoria nos bairros ocupados, um programa de apoio psicológico, um programa, claro, de cuidado de combate às pragas da região. E dois fatores importantes. Implementamos na região um dos mais modernos sistemas de monitoramento do solo existente na região e estamos no processo de fechamento de minas. Isso tudo gerou até agora na Braskem um investimento e gastos em torno de 9 bilhões e 200 milhões de reais aqui na região, onde boa parte disso foi dedicada à compensação dos moradores e também dos empresários existentes aqui na região. O sistema nosso de monitoramento, que ele tem uma sala de acompanhamento na Braskem, ele tem informação automática para a defesa civil. E como eu disse, ele é um dos maiores tecnológicos hoje implementados no país e ele é que tem permitido, então, monitorar todo o solo dessa região. São mais de 70 DGPS que monitoram a região e N outros equipamentos instalados em toda a área, de forma a permitir o monitoramento seja feito. E a Braskem continuará empenhada aqui com as suas mais de mil pessoas para colaborar em todo esse programa de atuação aqui na região. Marcelo, desde que a gente começou a ter os primeiros problemas, no caso de 2018, quando foi registrado aquele tremor, como é que está essa comunicação entre Braskem e o poder público? Como é que está? É um acompanhamento diário? Vocês estão interligados, trazendo todas as informações? O que de fato acontece? Primeiramente, na questão tecnológica, a comunicação é automática e frequente pelo que vem acontecendo. E ao longo desses anos, foram cinco acordos assinados com autoridades federais, estaduais e municipais, com a transparência de todas as informações. Então, todo e qualquer relatório que eu gero dentro da Braskem, em relação ao acompanhamento que é feito na área, é enviado a todas as autoridades que participam de cada acordo específico dentro da Braskem. E a gente tem claramente a nossa obrigação de manter isso de forma transparente, de que todo o poder público tenha acesso a essa informação ao longo de todo esse período. Marcelo, a gente fez inclusive aqui uma relação, porque são várias perguntas, até para tirar a dúvida do público que está em casa, acompanhando atentamente. Não só a Lagoas, mas todo o Brasil está acompanhando esse episódio aqui. Entre as perguntas que a gente tem aqui, o que vai acontecer com as outras minas, caso o colapso seja de forma abrupta? Primeiramente, todo o acompanhamento que está sendo feito só tem demonstrado que existe algum tipo de movimentação atípica na mina 18. Então, está centrado nessa mina. E essa mina tem duas opções, Fábio, adiante. Que é, ela continuar com uma acomodação gradual e tender à estabilização, ou fazer uma acomodação abrupta. Certo. Todos os dados mais recentes, inclusive divulgados no relatório da Defesa Civil e pelo Ministério das Minas de Energia, mostram uma redução dessa velocidade tendendo a uma estabilização. Mas ainda temos que manter o sinal de alerta. Então, está concentrado na mina 18, efetivamente, qualquer tipo de movimentação que venha ocorrendo nesse momento. A gente está vendo esses bairros, essas imagens, essa questão desse isolamento, o que é necessário, diante do fato que está acontecendo. Como é que está essa questão, assim, de acordos, de indenização? Isso está sendo tudo feito da melhor maneira possível. Os senhores estão aqui prontos, de fato, para poder entregar à população um certo conforto nesse momento. É, eu não sei se a palavra de ela é conforto, mas é garantir a segurança de que nós estamos mobilizados para garantir a segurança das pessoas. Desde 15 de novembro de 2019, quando eu vim aqui anunciar a primeira criação da área de resguardo, nessa região onde está instalada a mina 18, nós começamos, então, a processa de realocação. E para você ter ciência, acho que a audiência também, desde abril de 2020, não existe nenhum morador nesta área da mina 18. E é muito importante que 100% da área de risco hoje não tem também nenhuma pessoa residindo nessa área. Os últimos 23 que se encontravam resistentes saíram agora, na semana passada. 99,8% dessas 40 mil pessoas já receberam uma proposta de compensação financeira. Dessas, 97,1% já deu aceite na proposta, o que mostra que existe um cronograma que a gente está seguindo rigorosamente para indenizar as pessoas. Marcelo, sobre os moradores do Bom Parto agora e regiões que entraram nessa última remessa e da área de risco, como é que está sendo feito esse acompanhamento? Bom, todas as pessoas que estão entradas e fazem parte da zona de risco já foram retiradas. O que nós temos é uma zona de risco e uma zona de monitoramento. Então, da área de risco, 100% das pessoas já estão fora dessa área. Bom, também entra as perguntas, como é a situação dos moradores da área de risco? Porque, querendo ou não, a gente está observando que não existe um risco, pelo menos, para as pessoas. Foram todas as pessoas realocadas, tiradas ali do local, pelo menos, em caráter emergencial. Mas como é que está essa situação, esse monitoramento? O monitoramento, volto a dizer assim, ele concentra na mina 18 a movimentação. Todas as medidas tomadas pelas autoridades locais são coerentes e precisam ser tomadas no sentido de garantir a segurança das pessoas. Nisso, a Braskem está apoiando esse processo como um todo. Então, eu volto a reforçar que todos os moradores da área de risco já estão fora dessa área de risco. E, além disso, todas aquelas que já entraram no programa de compensação financeira estão recebendo suas ofertas, tendo a oportunidade de alugar com a Braskem do aceite da proposta, de uma revisão da proposta ou tomar uma autodecisão. Mas nós estamos dedicados, claramente empenhados, a resolver a situação solo e resolver a situação das pessoas. A gente observou, inclusive, que nesse final de semana, a própria prefeitura fez um trabalho de distribuição, inclusive, de cestas básicas, ajudando essas pessoas que tinham na Lagoa uma fonte de renda. E agora não podem, devido à área de risco e isolamento. Como é que está a região da Marquês de Abrantes, os flechais também? Essa nova etapa, como é que vocês vão acompanhar também esse caso? Essas novas pessoas, novas famílias? É. A sua reforção é o seguinte. A atuação da Braskem tem se limitado hoje muito à questão da zona de risco. Que seriam os bairros Mutange, Bebedouro, Farol, Bom Parto, todos os bairros que foram colocados ali naqueles cinco bairros. Mas teve um acordo no passado feito com o flechal, sobre uma proposta de compensação feita com as pessoas, com mais de 90% das pessoas também aceitando a proposta de compensação. E algumas medidas preventivas têm sido tomadas pela Defesa Civil com essas comunidades, do flechal, do Bom Parto, principalmente a comunidade que está mais ribeirinha, a Lagoa. Aí é uma decisão que a Defesa Civil está tomando e a Braskem vem apoiando. Marcelo, mais uma pergunta também que a gente tem aqui, que são várias. Os moradores dos flechais da Marquês de Abrantes, a gente já colocou, estão isolados no ilhamento social do colapso da ilha. Como é que vão ficar aí no caso com a Defesoria Pública e o Ministério Estadual, que já pediram aí a Defesa Civil Municipal para incluir moradores no programa de compensação financeira? A empresa já recebeu essa solicitação? Primeiramente, sim. Foi feito, inicialmente, foi entendido que existe realmente um ilhamento social com as pessoas do flechal, que frequentavam ali uma escola, um supermercado, uma venda nos bairros vizinhos da região. Para isso foi feito um acordo de compensação por esse tipo de dano aos moradores dessa região e, ao mesmo tempo, tem um conjunto de ações sendo implementadas para voltar a dar vida ao flechal. Então, esse programa faz parte das ações que a gente está conduzindo, de um acordo assinado, efetivamente, e nós queremos realmente tocar esse processo daqui em diante. Perfeito. Marcelo, a Braskem está preparada porque, assim, a gente nota que, inicialmente, nesses últimos dias, a informação aconteceu porque um fato aconteceu no nível lá na altura da mina 18. Mas a Braskem está preparada também nesse colapso da mina 18 e corre algum risco de se estender para outras minas porque, ao que foi mostrado, inclusive, até em rede nacional, existe uma certa comunicação, né? No efeito, o queijo suíço por baixo da terra. Eu gostaria que o senhor explicasse. É, então, vou reforçar só um ponto que é importante, Fábio, para que possa manter o nível de atenção no tamanho adequado. Neste momento, toda a informação técnica demonstra que, meramente, na mina 18, que existe alguma movimentação atípica. Não há nenhum sinal no entorno que acontece nas movimentações. Então, o ponto de concentração que nós temos tido é monitoramento da mina 18 e os nossos demais redes de GPS que estão espalhados pela região não mostram nenhum abalo. Então, o efeito que se coloca, o fenômeno geológico é uma questão que você não controla, a natureza que controla. Mas, nesse momento, as informações são mais seguras do que nós tínhamos atrás. Mas isso não significa que nós temos que baixar a atenção e baixar o alerta. O alerta tem que ser mantido, o cuidado da população tem que ser mantido, evitar trafegar na região, que a área está interditada, evitar colocar os barcos na lagoa. Então, essa é uma medida que foi anunciada pela Defesa Civil e é importante que se siga. Mas, o abalo císico, nesse momento, continua atingindo somente a mina 18 e vem reduzindo. O impacto ambiental que vem a causar, na análise dos senhores, o que pode acontecer como, de fato, vir ter o colapso, a ruptura dessa mina? Qual é o impacto e qual o tempo que vocês acreditam que pode ser, pelo menos, normalizada a situação? Se é que pode ser normalizada? Então, Fábio, é muito difícil prever o que vai acontecer, porque depende muito do evento, se vai ser uma acomodação gradual e estabilização, como está agora, ou se acontece uma movimentação abrupta. Tão logo, se tem o fechamento dessa situação, vão ser analisados quais são as potenciais ações e potenciais impactos. Nesse momento, não há previsão e não há nenhum estudo que garanta o que vai acontecer, em relação a qualquer tipo de impacto ambiental. Mas o nosso compromisso é, evento ocorrido, com certeza absoluta, a Braskem está e estará comprometida em analisar todos os efeitos. Marcelo, a gente observa pelos bairros citados, e nessas imagens a gente está mostrando para quem está em casa agora, desse episódio, existem alguns bairros aqui, por exemplo, ali a região do Bom Parto. Então, teve uma delimitação, teve uma marcação de que é área de risco e que não é. Só que alguns bairros começam a ter um certo tipo de problema, porque de determinada linha imaginária, determinada rua, é uma área de risco. Aqui, do outro lado da rua, já não é área de risco. Só que essas pessoas estão se sentindo isoladas, o comércio acabou, quer dizer, essas pessoas, de que forma a Braskem está olhando também para esses moradores dessa região? Principalmente aqui, já chegando próximo ali à região da Gruta do Padre, como é uma área conhecida que dá acesso para o Bom Parto. Fábio, a Defesa Civil, com base nos estudos técnicos, é a entidade responsável em definir qual é essa área de corte, que é baseada em criar uma área de segurança para as pessoas. Com base nisso, sempre vai ter uma área de corte. Qualquer que seja a área de segurança delimitada, é uma área de corte. Então, com certeza absoluta, nós sempre vamos respaldar toda aquela ação da Braskem numa recomendação da Defesa Civil, no qual ela tem cumprido um papel importante em fazer esse estudo, toda a demarcação de área, todo o fechamento de área. Em algumas áreas, onde estão sendo cogitadas algum tipo de ação, até agora a Defesa Civil não teve esse posicionamento, é uma área de risco, então ela mantém monitoramento em algumas áreas, outras áreas realmente viram áreas de risco aqui para serem tratadas pela Braskem. Todas as áreas que foram introduzidas no programa de risco, elas tiveram ação implementada pela Braskem, e as pessoas entraram no programa de compensação financeira e realocação. Marcelo, a gente só tem a agradecer de verdade, mas são vários questionamentos. Eu estou aqui, o pessoal da direção aqui do jornalismo, a gente recebe diversos. O pessoal aí da direção, tem alguma pergunta a mais para que a gente possa fazer, tirar qualquer dúvida para quem está acompanhando o programa agora? Pode falar aqui comigo, pode comunicar. Sim, importante, importante. A nossa diretora aqui, a Júlia, ela está perguntando, existe um canal de comunicação da população com a Braskem para tirar alguma dúvida? Com certeza. Nós temos nosso Braskem.alagoas no site, temos vários telefones, tem um telefone lá do 0800 disponíveis, temos outros e-mails, temos um Instagram, temos um perfil dedicado para responder às pessoas, e a Braskem nunca se negou e furtou a isso. Ao longo desses quatro anos, foram mais 3 mil comunicações feitas da Braskem à população, no intuito de esclarecer o que a gente está fazendo, o que vem ocorrendo. Então, com certeza absoluta, o diálogo com todos vocês, moradores de Maceió, tem sido feito e é importante manter essa ação com vocês constantemente. Uma pergunta também que não pode deixar de ser colocada aqui, Arantes, essa área que a gente está observando aqui, o futuro, qual o tipo de acordo, se é que tem, ou qual a visão, no caso da empresa, em relação a toda essa área aqui, que tinha telhados e agora a gente está vendo aqui, né, essa área descampada. Aquele em Costa do Mutange, né, em Bairro do Pinheiros, o nosso acordo diz claramente que nós temos que tratar da desocupação dessa área, fazer, então, o cuidado dessa área e não podemos fazer edificação de forma alguma. Isso em caráter permanente. Isso em caráter existe na causa do acordo e fala claramente que tem que acontecer qualquer segurança no solo para qualquer edificação ser construída. A gente não tem prazo para isso acontecer. Então, a nossa prioridade número um foi retirada dos moradores, agora é fazer a tratativa dessas áreas daqui e garantir com certeza absoluta a questão da subsidência do solo aqui de Maceió. Então, esse aqui é o ponto crucial para a gente, quem está tratando literalmente dia a dia com as equipes. Ok. Marcelo Arantes, a gente agradece de verdade. Muito obrigado a você. Obrigado, o espaço está aberto aqui, porque a gente está acompanhando esse caso, todo o Brasil está acompanhando, né, e é importante que venha um representante como Marcelo Arantes aqui da Braskem trazer e tirar toda qualquer dúvida. Fábio, se pudesse dar uma última palavra? Por favor, se pudesse. Eu gostaria de demonstrar aqui, em nome da Braskem, a solidariedade que nós temos com a população de Maceió. Volto a reforçar, são mais de mil pessoas trabalhando dia e noite para dar solução a todas as situações aqui. Então, eu agradeço a oportunidade de vocês aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Grande abraço. Está aqui, recebemos o Marcelo Arantes aqui da Braskem, trazendo e tirando toda e qualquer dúvida para você que assiste o plantão. Meio dia, 15 minutos. Lembrando que essa reportagem também você pode acompanhar no final do programa, indo no YouTube, né, TV Ponta Verde SBT, você assiste.